E esse é meu protesto a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não menino, fui style falino e é cômodo pra você Então sem maldade, parceiro, sua rima é tonta, eu bota, me subi na moto, ela desmonta, é por isso que sua rima é zoada Pois é, hoje você não arruma nada, você é piada sem maldade, mas rima é zoada, só falta essa queda tentorada Sem nação, vai apanhar, pela tua batalha, vou te alabrar, vou te doar, sem maldade, vocês erraram, eu tiro e destruí-se a realidade Nessa grafidade, nessa grafidade, eu fico omisso, você nem sabe, parceiro, que rap é compromisso, coisa que você não tem, não tem gelo Sem maldade, você já teve um deslizo, o bagulho é rap, o rap que vem do ghetto, você nem deveria estar usando essa camisa que você não tem respeito Então agora, eu sou nosso, então é só um momento, você vai sair com tanta fumaça, eu vou te chamar de escapamento Então, eu vou ouvir na improvisada, vai sair logo com a cueca freada, então, isso, mano, agora manda o pisco, turma Fala pro canto, mano, você não manda rugir, você tem treino, eu mando assim a rima Você tá com arreio, então eu mostro pra você qualquer fuma da disciplina Então, agora eu mostro que eu mando bem, então respeita o cara, porque respeito é pra quem tem Então, a rima agora é tipo pega, respeito é pra quem tem Repara na porra do pano, porque a porra do pano rasga É isso, família Grito que vocês mais gostaram com vontade, hein Barulho pra quem gostou das rimas do MED Barulho pra quem gostou das rimas do MED Um, dois, três Mata um a zero, terminou, começa, quero ver, quero ver Tá tudo errado, meu Deus, tá junto aqui e o... Não dá, mano Ó, mas a rapaíta é embaçada, nem o jurado vai aparecer no meio dele Bala, mulher, bota ele, caralho Não é futebol, nem veículo Agora somente, eu quebro suas pernas E você vai me chamar de doente Então essa fita aqui é sim pro dono Rap, eu tô na frente, vejo você aqui no retrovisor Então agora, mano, agora é mano trás Você tá ligado, retrovisor, porque você vê atrás Sua visão é antiga, então moleque que você perde Fazendo a rima, não é nível ride, nem é nível nerd Mas eu te venço do que eu quiser A reveria, mesmo se eu sinto a frase do cartologia E mostro pra você o bagulho agora, mano Você fica muito pensando que o rap é mais do que isso Agora a mano é mais do que isso Se essa for quebrada, é porque isso aumenta que evidência Aproveita, hein O jurado tem que estar indo no palco Bota ele, bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Bota ele, bota ele, bota ele Cê tá muito véia, cê tá causado a puta da diarreia Sem vontade de é no swing A puta da diarreia de 300 Burger King Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Neta Barulho para as rimas do Med 1x0 Med, 3, 2, 1 Med, do Med você voltou para ele? Terceiro, pode ir para o jurado, voltou terceiro É isso aí família, terceiro round Eu quero ver, eu quero ver Esse é o beat mais fácil para te espancar, pode ir para Chega só devagar, no talento, sem maldade Realidade, te espanta parça, agora espanta na humildade Não é food, então agora não é um teste Você citou Burger King, então só a derrota vem fest Eu mostro para você, então agora mano não é navalha Burger King e hoje eu saio rei da batalha Rei da batalha, suave, então come seu grude A batalha é fest, você vai para o fast food Isso mesmo, sem maldade, dança o tango Ele vai lá fazer Então, agora tudo que você cai na queda Eu ganho essa batalha, eu vou lá no Burger King Peço logo um dedo enxeda Então, por isso você vai perder Porque aqui mano, é fim de rima que é do CV Ai mano, você está cagando Você ganha essa batalha, acorda que você está sonhando Parça, sem maldade, sem mediocridade Você ganha essa batalha, acorda para a realidade Então, acordo para a realidade, com habilidade Eu mostro para você que você não faz a metade Então eu faço o bagulho, é incrível Acordo para a realidade para mostrar que todo sonho é possível Todo sonho é possível Todo sonho é possível Não estou cabrendo, mas o seu parceiro Hoje é um pesadelo Sem maldade, e no rap eu não desmereço Eu não faço metade desse, mas você não faz um tempo E se eu for, sua rima é reveria No sonho é ganhar no rap E agora eu ganho na espadaria E mostro para você, sua rima é tosse Que eu ganho na espadaria E nem vou falar que você queima Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho Aí família, votação, certo? Barulho para as rimas do MED Barulho para as rimas do MOTA 3, 2, 1 MOTA levou, parabéns Parabéns MED